GASTA Ainda se lembram? Entrámos a medo, camaleámos os primeiros 10 metros e depois fizemos uns dos outros bengalas e andarilhos. Éramos estranhos. E olhem para nós. Olhem para nós agora. Conhecemos cada traço e adivinhamos o que cada um escolhe para o jantar. Atum. Esta era fácil. Caminhámos a temperaturas amenas, corremos ao frio, fizemos etapas de direta, de corpo cansado, fizemos horas dos minutos que tínhamos e sangria do vinho que não tínhamos. Fizemos quilómetros e subimos os Pirineus. E agora? Ainda faltam os Alpes e os Himalaias e os Andes e mais umas quantas corilheiras montanhosas espalhadas pelo hemisfério sul. É difícil ganhar asas, aprender a voar e depois conseguir aguentar meio mês de pés no chão. É difícil, não é? Já sei. Só de fazer boicote. Se calhar está na hora de voltar a chegar ao topo. Outra vez. Este ano é teu. É nosso. E começa agora. É um barro novo para que possa ser oleiro. Vamos lá ser francos. Quem já escalou as montanhas mais altas da Península Ibérica não se fica para serra dos Condenheiros. É desta que vamos mais longe outra vez. Senhar a dormir e realizar acordados. Viver neste outono como se fosse verão. Não sincronizar as voltas que damos com as do planeta e criar as nossas. Rejeitar o morno e as tardes no sofá. Seca. E para já, para já, para já. Garantir que a saudade da missão não se foca. Porque, sabem, ninguém tem saudades de quem ficou por perto. Não há revolução sem a tua contribuição. Partir o afeto que há sempre alguém que tu ajudas. Espalha a verdade que há sempre alguém que tu educas. Denuncia o golpe que há sempre alguém que te escuta, mano. Há sempre alguém que te segue quando acreditas na luta. Muda tu o mundo, não fiques à espera de Deus. O mundo muda cada gesto teu. Aue, saqueta me mata. Aue, saqueta me mata.